Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos algumas dicas do Dragon Ball Zuroko Battle Nesse vídeo eu vou tratar uma espécie de guia Dessa campanha especial do Goku LR do Prime Battle Porque eles já anunciaram de forma antecipada Por conta da comemoração dos 2 mil dias do jogo Então conforme teve na versão japonesa Aproveitaram esse período Pra lançar o X-Times Awakened desse card LR do Goku E também do Goku dos mil dias Então é isso que vai acontecer no finalzinho do ano No final aí de dezembro Mas já lançaram aí os eventos Pra você já se antecipar e adquirir os cards Que serão necessários Pra você encarar o evento dele próprio Pra pegar as medalhas E mandar esse X-Times Awakened no card LR Então aqui a gente vai tratar sobre tudo que é necessário Como conseguir, aonde Enfim, então nesse vídeo Espero já dar um caminho aí pra vocês Seguirem a respeito do farm Da galera que vai ser obrigatória Pra o foco desse card aqui Então começamos com exatamente essa obrigatoriedade Então pra você encarar o evento de X-Times Area Desse Goku Você precisa desses cards aqui Todos eles farmáveis, todos eles gratuitos Fusão do Androide 13 Tech Haditz Int Goku Black Zamasu LR Freeza Fanform Int Cooler AGL E Slug Tech Então Todos esses cards Você precisa Ter eles 100% E com o máximo Do X-Times Awakened Então isso é obrigatório E são esses cards Exatamente Que você vai usar No evento de X-Times Area Pra conseguir as medalhas De X-Times Awakened Desse Goku Então exatamente Esses cards Não tem outra opção Não tem outra escolha Você precisa exatamente Desses 6 100% E com o máximo Do X-Times Awakened Então como está mostrando Aqui na imagem Todos eles Com o procedimento De X-Times Awakened Feitos Então partindo disso Nós temos O primeiro Que é a fusão Do Androide 13 Que é um card Que teve o X-Times Awakened Já há um bom tempo E aqui A questão desse card É a seguinte Você consegue ele Através Das Incredible Gems No Baba Shop Mas somente Algumas cópias Você consegue comprar 4 dele Originalmente Esse card Vem do SR Do Androide 13 E esse card Você pega ele Através Das Quests Então nós temos aqui A área 14 Estágio 8 É onde ele dropa Nas dificuldades Normal e Hard Normal e Hard Não sei nem se tem Deixa eu ver aqui Não sei se tem Z Hard Então não é o caso É só no Normal E no Hard No Z Hard Dropa Medalhas Como a gente está vendo aqui Medalhas do outro Android O 14 Então através Da dificuldade normal Ou Hard Você consegue Esse card Do Android 13 E as medalhas A mesma coisa Para o Dockan Awakened dele Você precisa das medalhas Do Dr.Jerou Android 19 14 O 15 E também do Goku Então aqui tem os estágios Em que você consegue Essas medalhas A área 12 Estágio 4 A área 10 Estágio 4 A área 14 Estágio 8 A área 13 Estágio 3 E aqui do Goku Tem 3 opções De estágios Para você conseguir as medalhas Mas aqui é tranquilo Porque Pelo próprio jogo mesmo Ele te indica Qual estágio Qual dificuldade Você tem que fazer Para conseguir Cada uma delas Então na canção Das medalhas É de boa Você só precisa saber Que o Android 13 Vem aí da área 14 Estágio 8 Na dificuldade Hard Que é A mais interessante Para você Adquirir ele Rapidamente Beleza? Aí ele já Prontinho No caso aqui Na raridade SSR Você compra No Baba Shop Até 4 vezes Cada uma Por 100 gemas Então Você farma Somente um ali Na quest E os outros 4 Para liberar os caminhos Você Já Já pega No Baba Shop Aí se quiser Fazer aquele lance Do super ataque nível 5 Para treinar junto Levar até o 15 Aí você precisa Fazer o procedimento De novo Deixar o card Com o super ataque nível 5 Fazer todos os Do canal Awakens Para treinar junto Com o principal E deixar o super ataque No máximo Sem gastar Nenhum cai Mas Da fusão do Android 13 É isso O Raditz Por sua vez É bem simples Você adquirir ele Através do próprio Evento Então é bem tranquilo É um evento Bem simples Na verdade Com poucos estágios Então aqui No estágio 2 Você adquire O card dele No estágio 4 As medalhas De Dokkan Awakens Então beleza Treinou Certinho E aí O X-Men's Awakens Você faz Através do X-Men's Area Da Saga dos Sayajins Então é um evento Que está disponível também Por conta desse Desse evento Dessa campanha Na verdade Então É um evento Feito para ele próprio Até o momento Então você pega As medalhas De X-Men's Awakens E está tudo certo Então o Raditz Isso aí é mais tranquilo Não tem muito erro A respeito dele O outro É o Goku O Zamasu No corpo do Goku Então esse que é o card LR É o primeiro LR a receber X-Men's Awakens Então aqui O caminho é um pouco Mais extenso Porque vem do card SSR do Zamasu Que você consegue Através do evento Que teve Na celebração De quinta aniversário Então Através do estágio Estágio 2 Você pega esse card Estágio 3 Você pega as medalhas Para o primeiro Do Khan Awakened E aí tem As outras medalhas Para a do Khan Awakened Do LR Que é no estágio 6 Então Como eu falei O processo é um pouco Mais extenso Você precisa De 30 medalhas De uma E 50 medalhas Da outra Pelo menos E aí Deixando o card Na realidade LR Aí você tem que correr Através das medalhas De X-Men's Awakened Que aí Vem através Do seu próprio X-Men's Area Tá Em que Você Com a exclusividade Dele né Somente Serve somente A ele Esse evento Então você pega As medalhas Que no caso Por ser um LR Diferente São 45 Tá 10, 15 e 20 Por cada uma Das 3 etapas Mas 45 Aí no No total Então com isso Você Deixa aí o card LR Completinho E com X-Men's Awakened É Como eu falei Como ele é um card LR O O trajeto É mais longo Então se você For fazer todo O procedimento dele De forma gratuita Sem gastar cais Vai muita medalha Vão muitos cards São São 14 Naturalmente Pra você liberar os caminhos Aí Você deixa Na realidade LR Aí você farma o segundo Então são mais 10 cards Pra você deixar o super ataque nível 10 Treinar junto Levar até o super ataque 20 Na realidade LR E aí depois Do X-Men's Awakened Você pode farmar um terceiro Deixar o super ataque nível 5 Deixar LR E treinar junto Pra levar até o super ataque 25 Então Essa última etapa Eu não fiz No momento que ele chegou Completei com os cais mesmo E já era Mas eu fiz Duas cópias dele LR Pra treinar junto E levar o super ataque nível 20 Então Veja aí Qual vai ser O farm Que você vai fazer E se vai De forma integral Fazer todo esse processo Temos também O Frieza Que teve Há pouco Na verdade O Dokkan Awakened Mais um Dokkan Awakened E o X-Men's Awakened Mas ele segue um caminho aqui Tem esse outro Frieza Final Form Que por sua vez Vem desse Frieza Primeira Forma Que você consegue Através do Dokkan Event Do Frieza Full Power Então aqui no estágio 1 Você consegue ele E aí tem as medalhas Pro seu Dokkan Awakened Se não me engano São apenas 3 Então com 3 medalhas Você faz o Dokkan Awakened Nesse card Mas pelo fato De ele ser um card SR Você precisa fazer Outras cópias dele SSR Pra liberar os caminhos Então em resumo Você precisa dar Dokkan Awakened Em 5 cards Do Frieza Primeira Forma Você precisa ter 5 cópias Desse Frieza SSR Aqui Que é o principal E 4 Pra liberar os caminhos Do Red Potential Aí Com o Dokkan Awakened Mais recente Com 5 medalhas Você leva ele Pra raridade TUR E aí pro X-Men's Awakened Tem um evento próprio Aí do Do Wicked Bloodline Que foi feito pra ele E para o Cooler Que a gente vai comentar Na sequência Então aqui você Adquire As medalhas De X-Men's Awakened Pra cada um deles Outra questão também São as restrições De cada X-Men's Area Então você tem que Respeitar isso Nesse caso Aqui São os cards Da galera do Frieza Então você tem que usar Esses cards Que são discriminados aqui E nas informações Ali Do Do evento E o Cooler Que eu falei Esse que é um card Do Baba Shop Assim como a fusão Do Android 13 Mas Nesse caso aqui Exclusivamente Do Baba Shop Você consegue ele Pelo custo de 300 gemas Cada cópia dele Então em resumo Você precisa de 5 A principal E 4 Para liberar os caminhos Do Raider Potential Então são 1500 gemas No mínimo Que você precisa Para esse card Então esse maluco aqui Aí com o Dokkan Awakened Através das medalhas Do evento Do Final Form Cooler São 35 medalhas Você precisa Através desse evento E aí Você consegue Mandar o Dokkan Awakened Aqui nele E o X-Men Awakened Assim como eu falei Ali do Tá aqui aberto já Igual do Do Freeza Só que no estágio 2 As medalhas Aí pro seu X-Men Awakened E se você não quiser Gastar cais Para deixar ele Com super ataque No 15 Você precisa Ou comprar Outras 5 cópias Então 1500 gemas Treinar junto Farmar as medalhas Da Dokkan Awakened E treinar com ele Ou então Comprar mais um Uma sexta cópia E farmar um super ataque Com esse daqui Com o Cooler Tech Que vem aí Do Store Event Do Cooler Então aí É um procedimento Também Mais Mais chato Mais extenso E eu particularmente Não fiz E o último É o Lord Slug Que ele vem Aí do Do seu próprio Event Um Store Event Também Assim como aquele O Cooler que eu mostrei Farmável Então aqui você Você adquirir ele No Estágio 2 Tá E aí Tem as medalhas Aqui no Estágio 5 Que foram implementadas Aí pro seu Pro seu Dokkan Awakened Na verdade Já existiam Só que Ele recebeu Dokkan Awakened Agora De forma mais recente Então Você faz Esse Dokkan Awakened São necessárias 20 medalhas E aí Depois O Extreme's Awakened Vem do evento Dele próprio Que foi feito Para ele E para O Goku Kaioken Em que Você consegue As medalhas Para o seu Extreme's Awakened É bem restrito Na questão de opções Que você pode Levar Para o evento E utilizar Mas É o que tem Então Você tem que respeitar Essa Essa condição Então São esses Os cards Obrigatórios Você farmar Deixar 100% E Com o Extreme's Awakened Para utilizar No evento De Extreme's Area Do Goku E claro Se você não tiver Ele Essa Campanha Traz todo O aporte Para isso Então Então o evento Dele está aberto Todo dia Concurso de Estamina Pela metade É um evento Que tem O drop De categoria Já há bastante Tempo Com a categoria Vegeta Family Então O primeiro estágio Você adquire O card dele O segundo As medalhas Do primeiro Dokan Awakened Para ter o R E o terceiro E quarto Você consegue As medalhas Para o Dokan Awakened Da raridade LR E no estágio Quatro É um mix Você consegue Tanto medalhas Como o card Também Então se você estiver Começando Talvez Na verdade Nem se é o certo Qual seria a melhor escolha Acho Vai mais pelo O teste mesmo Porque na época Que eu fiz Não Acho que quando Eu estava terminando Chegou esse estágio Quatro Mas tipo Não tinha nem Drop de categoria Acho que não tinha Nem categorias No jogo Enfim Mas aqui É um pouquinho De cada Só que você Pega menos medalhas Então se você Quiser focar mesmo Nas medalhas O legal É o estágio Três Aqui Você tem Esse drop Aqui É podendo ir até Vinte Que é bem raro Bem raro mesmo Mas você pode Conseguir dez Ou até mesmo Quinze medalhas Ali com mais Mais chance Tem também as restrições Somente cards Gratuitos Cards farmáveis Que você pode Colocar aqui Hoje em dia É muito mais tranquilo Você pode utilizar Pure 100 Você pode utilizar Future Saga Nossa São muitas opções De times gratuitos Que tem à disposição Mas antigamente A coisa era complicada E aí é claro O Vegeta Family Que é o que tem vantagem Então você pode Fazer um Pure 100 Com os caras Do Vegeta Esse daqui Eu acho que é um Sub-Leader Do Vegeta Family É sim Então você pode Colocar ele 77% Então dá pra Dá pra acelerar bem Esse processo E aí Todos os eventos Que você tem aqui Estão disponíveis Durante esse período Esse daqui é novo Os outros Estão retornando E os eventos De história Onde você adquire Alguns dos cards Obviamente também Estão aí Disponíveis Os local events Que você tem ali Os cards E as medalhas Pra adquirir Também é a mesma coisa E aí sim A partir do dia 24 de dezembro Na véspera Aí de natal Vai ser liberado Esse X-Termes E-Area Que é o ponto Principal Dessa Dessa campanha Dessa celebração Então é um X-Termes E-Area Único Pra esse card Do Goku Pra você conseguir As medalhas dele E O que eu farei No consenso geral Desse vídeo Essa galera É necessária E obrigatória Pra você Participar Desse evento Você só pode Fazer esse evento Com eles Tá certo? E aí você pega As medalhas São 45 Que é o tradicional Dos cards Do X-Termes Awaken Dos cards LR Então 45 medalhas E aí Você pode mandar O X-Termes Awaken Com ele E aí muda Absurdamente Esse card Do Goku Vira um líder Até interessante Tá 4 de 90% Pra classe super Pra X-Termes 3 de 70% Passa a ter Um grande aumento De ataque Na verdade É Um grande aumento De ataque e defesa Por um turno Causando Colossal Damage E Mega Colossal Damage Enquanto aumenta Ataque Dos aliados Em 30% E oferece Chance de crítico Em 10% Por aquele turno E na passiva Como é natural De alguns cards Do Goku O número 59 Então 59% De ataque e defesa Mais 3 de que 59% De defesa Passou no primeiro card Ali da rotação Mais 59% De ataque Ao realizar um ultra Super ataque E 3 de que Pra todos os aliados Ao enfrentar O inimigo Da classe Extreme Então Um card Que era totalmente Inútil Vem aí Com SX Remus Awaken E sendo Assim com muita rivalidade Tem muito card O Goku Super Saiyajin Tem outro card LR Com esse mesmo nome Mas É uma variante Gratuita E muito boa As categorias Nós temos O Kamehameha Super Saiyajin Goku Family Pure Saiyajin E fora o Trump card Então São times Muito bons Mas É o que eu falei Tem bastante rivalidade Só que pelo fato De ser um card Gratuito E de muitos Terem suado Bastante Pra farmar ele Então É uma recompensa Muito boa Ter esse Extreme's Awakened É um card Muito forte Então tipo Mesmo tendo A disputa Com outros Goku Super Saiyajin É um card Bem consistente Bem Trabalhado mesmo Então É uma mudança Gigantesca Que ele sofreu Com esse Com esse seu Extreme's Awakened Que é o que a gente Espera Dessa Dessa função Dessa feature Aí do jogo Tá bom Então É isso Vão ter missões Também durante esse período No final do ano De 24 De 24 de dezembro A 7 de janeiro Então vão ser ali Umas duas semanas Com essa Com toda Essa pegada Aí desse Desse evento E o que eu recomendo Pra vocês É já ir adiantando O farm Desses cards Se você não tiver Eles Eu venho fazendo Conforme eles Estão sendo lançados O slug É o mais recente É o que eu vou focar Agora Mandar o do canal Awakened com ele E Buscar as medalhas Aí de Eximus Awakened Também Bom pessoal É isso Eu confesso Que é muita informação É muita coisa Principalmente se você não tiver Nada disso fez Né Nenhum desses Procedimentos Já adiantados Mas Vá fazendo aí Na manhã Na calma Veja os eventos Que estão disponíveis Se você não tem Os cards Vá atrás Aqui nos Story event Raditz Os Amassu Que é o mais Mais complicado É o mais demorado Na verdade É o Freeza Através aqui Do Okan event Compre lá O cooler No Boba shop Tem a questão Também Falei das Incredible gems Essa é uma dúvida Que certamente A galera vai ter Cadê aqui O card Do cooler Aqui Então A questão Das incredible gems Como conseguir Elas Né Então É através Da Bom Tem várias maneiras Mas através Da quest É a principal Que você consegue Elas Então Fazendo ali Principalmente Estágio de farm De links Né Que é o Área 23 Estágio 8 Então você Enfrenta ali Algumas vezes A launch E o pilaf E consegue Algumas Algumas Incredible gems É Às vezes Eles oferecem De login Com algumas Recompensas É Também Por missões Teve também O desejo do porunga Que oferecia As incredible gems Então é uma forma De você conseguir Mas as quests É a principal Saída É se você Farma a XP Ou farma O up Aí dos links Dos cards Naturalmente Você vai ter Essas gemas Eu cheguei A juntar Aí Por volta De 9 mil Aí eu Gastei Para comprar Esse card Do cooler Então eu gastei 1.500 E agora estou Com 7 mil E pouco E já Chegando A 8 mil Novamente Então Ao fazer A quest Naturalmente Você vai acumulando Aí bastante Então Pode ser ali O último estágio Para formar XP O último Dos últimos Ou 23.8 Acho que é O estágio Para farm De links O mais recomendado Então Acho que Com isso A gente consegue Cobrir Os principais Aspectos Dessa Campanha Que Já chegou Com uma prévia Mas vai começar Mesmo Com o evento Dele No final Do ano No período Do natal Então Já fica Aí Uma dica De adianto Para vocês Para já Se mexer E correr Atrás Dessas peças Que serão Bem necessárias Daqui A alguns Bons dias Tá legal? Mas Por esse vídeo É só Espero que as dicas Tenham servido Que tenham ajudado Vá fazendo Na calma Como eu falei Uma coisa De cada vez E aí Ao chegar O período Desse evento Você vai estar Preparado Já para Encarar E poder Mandar O X-M's Alve Que é nesse Card do Goku Se você não tiver Também Já aproveite Para farmar Ele também Então Temos aí É Período Por volta de um mês 30 dias Então não dá tempo O suficiente Para correr Atrás de todos Esses Essas peças Necessárias Tá legal? Mas Vão encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal De novo Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau